Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês vários tapetes que eu fiz retangular e quadrado. Eu fiz essas peças, mas não tá encomendado ainda não. Olha esse primeiro modelo aqui, eu fiz ele quadrado e fiz ele de duas cores. O amarelo e o preto, os dois é número 6. Se a criança gostar e pedir pra mim fazer o jogo dessa peça aqui, eu faço. Ou se ela quiser, ela pode levar avulso também. Essa peça aqui quadrada, ela fica bem legal pra jogo de banheiro. Você pode fazer uma peça de encaixe no vaso sanitário e também uma capa para tampa do vaso. Tem gente que gosta de usar esse tipo de tapete avulso no banheiro. Você pode usar dentro do banheiro ou na porta do banheiro. No quarto também ele fica bem legal, ainda mais se combinar com uma coxa. Inclusive eu tenho uma coxa amarela dessa cor e eu não pensei ainda, mas acho que eu vou pegar esse aqui pra mim. Dá certinho com a coxa. O modelinho desse tapete é facinho de fazer. É um modelo simples e é rapidinho pra fazer. Pra você que é iniciante, é um modelinho bem legal pra você fazer. Ó, esse bico aqui tem duas cadeiras e ele fica muito bonito, ó. É facinho de fazer. Eu coloquei o picolzinho na ponta, ó. Fica bem bonito, ó. Pra que o tapete quadrado ele combina muito bem. O comprimento dele é 60 centímetros. E largura deu 51 centímetros. Essa próxima peça que eu vou mostrar é retangular. Olha que modelinho mais lindo. É facinho de fazer. O legal desse modelo é que ele não gasta muito barbante, não. Em duas horas eu fiz esse tapete aqui. Eu dei uma diferenciada nesse modelo desse tapete aqui. Aqui no meio eu inventei de colocar essas pérolas, ó. Essas pérolas aqui eu comprei na loja onde eu compro o barbante. Ah, você acha em bazar. É que aquele negócio é artista aqui. Eu usei a cola de silicone pra colar essas pérolas aqui. Mas não sai de jeito nenhum. Todos os barbantes que eu usei nesse tapetinho foi o número 6. Eu usei três cores pra fazer esse tapete. Cor de rosa, lilás e o barbante cru. O bico eu fiz bem cipri. Porque não tinha mais desbarbante cor de rosa. Não tinha um restinho lá. Deu certinho. Então eu fiz com uma cadeira só. Nessa cor que eu fiz, ele fica bem legal no quarto infantil. Ainda mais que essas pérolas que eu coloquei, tá certinho pra um quarto de criança. Ele ficou com 63 centímetros de comprimento. 37 centímetros de largura. Esse próximo tapete aqui é bem parecido com aquele último que eu mostrei. O meio aqui é igualzinho desse que eu já mostrei. Mas é só aqui que é diferente. Dessa volta amarela pra cá, eu modifiquei. O bico eu fiz ele mais ciprinho, porque não tinha mais linha dessa cor amarela. Então esse bico aqui ficou menorzinho. E eu fiz essa peça com duas cores escuras. O amarelo escuro e o cinza escuro. Se eu olhando aí o vídeo, esse aqui parece preto, mas não é. É cinza escuro. E essas duas cores é número 6. Esse aqui gastou menos barbante do que o outro que eu mostrei. Porque o outro aqui eu fiz mais fechado, né? E aqui eu fiz uma cadeira abertinha no meio. Tá vendo essa cadeira no meio aqui? Eu fiz só de um ponto alto. Eu vi que o barbante não ia dar, então eu diminuí os pontos. O bico eu fiz ele bem simples, por isso que também gastou pouco barbante. O comprimento desse tapete deu 60 cm e 39 cm de largura. E aí pessoal, o que vocês acharam dos meus tapetes retangular e quadrado? O que vocês acharam da minha produção? Se você gostou, compartilha esse vídeo com o pessoal. Deixa seu like e se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau!